O Danilo Ribeiro Danilo Ribeiro, vai avançando, número 20 na Soprara, ele tá sendo sozinho de cabeça Tá lá, tá lá, tá lá Lá vem Danilo, autorizado, perto a ganho, aaaaaaah, explodiu Danilo Ribeiro, uma cobrança magistral Danilo na cobrança, Danilo bateu, gol, 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 gol Danilo Ribeiro, que avisa 10, bateu 6 chances para o goleiro Igor Danilo Ribeiro, vai avançando, número 20 na Soprara, ele tá sendo sozinho de cabeça Aqui vem o Rio Verde, é perigo contra o América O Danilo na bola, partiu, Danilo bateu pro gol Gol Danilo Ribeiro, autorizado, vai levantar, momento bom para o Iporá Levantou pela cobrança, passou por, já bateu na trave A gente sabe da qualidade, Danilo já fez um gol ali Danilo Ribeiro, camisa 23, de perna canhota faz o segredo O segundo gol do Verdão do Sudoeste Ela ficou no meio ali, o Danilo chegou pra afastar Autorizado, Danilo pra bola, perna canhota jogou É falta pro Rio Verde, Danilo na bola, perigo contra o América O canhotinho Danilo, camisa 23, partiu Danilo, bateu pro gol Gol O chileiro perdeu, Danilo Ribeiro Vem com o pé esquerdo, lançou pro Elias Quem sobe, Danilo, tira dali, mete a cuca nela Tira legal, Danilo, tomou dele, tomou legal E aí Tchau, tchau. Tchau.